O Brasil está preparado para a indústria 4.0? Infelizmente, não. Nós temos grandes desafios. É impossível nós nos prepararmos, mas se não corrermos atrás, nós vamos ficar realmente perdendo mais um trem. Nós temos um problema educacional muito grande. Nós não conseguimos hoje ter uma universidade realmente formando os profissionais para o futuro. Nós temos exemplos, mas muito isolados. É o filho de um colega que faz uma inovação usando tecnologia moderna, faz um pequeno robô. Mas ainda é uma parcela muito pequena do pessoal que está sendo formado. Então, nós temos um problema na educação que precisa ser atualizado. Nós temos que mexer muito na legislação trabalhista. Discussões ainda se vamos terceirizar ou não já são obsoletas diante dessa transformação. Nós precisamos ter uma sinergia maior entre a universidade e as empresas. Muitas vezes você tem a universidade e a empresa falando linguagens diferentes. E nós temos uma dificuldade muito grande do ambiente de negócio no Brasil, que não é um ambiente propício ao empreendedorismo. Tem uma burocracia muito grande. Nós temos muita dificuldade de transformar uma ideia, uma pequena startup em um negócio concreto. Então, são barreiras que acabam atrapalhando e se nós não conseguirmos resolver essas barreiras, nós não vamos nos preparar. Hoje não estamos preparados e se não vencemos as barreiras, vamos ficar despreparados eternamente. Aqui no Futurcon, um grande assunto foi a internet das coisas. Dentro dessa linha do Brasil não estar pronto para a indústria 4.0, como o senhor colocou, o Brasil está pronto para a internet das coisas? A internet das coisas envolve uma série de mudanças. Primeiro, a informação. O objeto em si está se comunicando com o outro e, a partir daí, alguma decisão tem que ser tomada. Isso significa que temos que ter conectividade, temos que ter realmente sistemas inteligentes e, obviamente, os sistemas inteligentes vão precisar de pessoas que consigam utilizar e fazer isso acontecer. Então, novamente, voltamos ao estágio inicial. Nós temos que começar a preparar os nossos profissionais para a internet das coisas também. A internet das coisas é a junção. Eu diria até que é um pouco mais do que a internet das coisas. A internet é de tudo. Nós conectamos pessoas com objetos, objetos com objetos e objetos com pessoas. E dentro de tudo isso tem uma transformação da sociedade, seus modelos de negócio. Portanto, nós temos que, novamente, pensar na regulação, pensar na educação, pensar na relação de empresa-empregador, que aí a internet das coisas vai afetar tudo isso. Obrigado. Obrigado.